Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 1 milhão e 100 mil estudantes já acessaram o cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2018. O número representa 20% do total de inscritos, que passa de 5 milhões e 513 mil estudantes. O documento foi liberado na manhã de hoje. Ceciane vai fazer o Enem pela segunda vez. Está ansiosa como todos e não quer ser surpreendida por nenhum problema. A estudante mora pouco tempo em Brasília e por isso prefere checar tudo antes para não perder a prova. Eu fico muito ansiosa, mas acho que acessando um local de prova vai ser uma coisa que vai tirar menos uma expectativa. Eu pego o cartão e depois eu faço o reconhecimento, dou uma pesquisada para ver direitinho. Ceciane é um dos 5 milhões e meio de inscritos no Enem, que já podem checar o local das provas na página do Inep. Esta professora de cursinho dá uma dica para os estudantes que já acessaram o cartão. É tentar relaxar, controlar as emoções, tentar exercitar esse lado mais pleno e calmo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é o nosso principal aliado na hora da prova, mas também pode ser um dos nossos principais obstáculos, porque a plenitude sob pressão, ela vai influenciar no nosso resultado. Então o nervosismo influencia negativamente e a calmaria, você está calmo, tem uma respiração controlada, uma emoção controlada também ajuda você a ter um resultado positivo. Então procurar relaxar, se distrair, fazer um hobby, um lazer é bom. Além do local, o documento informa ainda o número de inscrição, as datas e os horários do exame, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos e os recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados durante a inscrição e aprovados após a análise dos laudos. O Inep lembra que não é preciso levar o cartão nos dias das provas. E a exemplo da estudante Ciciane, é recomendável que todos se informem sobre o local exato do exame. É muito importante que os participantes de cada local do Brasil, que ele possa se deslocar com tranquilidade, que ele possa, se possível, na véspera, ir até o local para reconhecer qual a melhor forma de acesso para entrar, para que não tenha atraso. O primeiro domingo de provas, 4 de novembro, vai coincidir com o início do horário de verão. O Brasil tem quatro fusos horários. Portanto, todos, onde quer que estejam, devem converter horário local para o horário de Brasília, que vai valer como referência. Lembrando que os portões sempre abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Nós não queremos ver ninguém aí, naquele último momento, perdendo o exame que se preparou durante todo o ano, durante toda uma vida de escolares da educação básica, perdendo a prova por causa de questão de horário. É, e como a nossa repórter Cleide Lopes disse, o horário de verão começa no dia 4 de novembro, primeiro dia das provas. Neste ano, moradores de 10 estados do país e do Distrito Federal devem adiantar os relógios em uma hora, à meia-noite do dia 3 para o dia 4 de novembro. Nós vamos ver isso aqui no mapa. Todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo aqui o Distrito Federal, devem adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão muda a distribuição dos fusos horários no país. E isso deve ser observado por todos, especialmente pelos estudantes que vão prestar o Enem. Nós vamos ver aqui na tela também como ficam os horários de fechamento dos portões. Às 13 horas de Brasília, os portões serão fechados. Então, os estados com horário diferente do da capital devem fechar os portões. Uma, duas ou até três horas mais cedo. No caso do Amazonas, o estado tem dois fusos horários. Então, atenção redobrada para quem for fazer o Enem. E neste ano, o horário de verão será mais curto. Geralmente começa em outubro, mas em 2018 vai ter início em novembro para evitar transtornos nas eleições. A data de término é 17 de fevereiro. Compartilhar conhecimento e ajudar países africanos a desenvolver a produção do algodão. Uma parceria brasileira que ajuda ainda a melhorar a segurança alimentar na região. É o que você vai ver agora na primeira reportagem especial sobre a cooperação técnica entre Brasil e países da África. A iniciativa é da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores. A equipe da TVNBR foi até o Mali e a gente vai mostrar agora para você. Este é o Níger, rio que banha cinco países da África Ocidental e garante água em uma área dominada por deserto. Entre eles está o Mali. O país, uma ex-colônia francesa, conseguiu a independência em 1960 e ainda busca o caminho do desenvolvimento. O Mali tem hoje cerca de 17 milhões de habitantes. É o sétimo maior país em extensão do continente africano. Mas dois terços de seu território está no deserto do Saara. Por isso, a maior parte da população se concentra na região sul, onde o clima é mais úmido e chove com mais frequência. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Mali. E é nessa área que o Brasil está colaborando com a nação. Desde 2009, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, responsável pelas ações de apoio técnico do Brasil no exterior, coordena um programa em parceria com a Embrapa para melhorar a produção de algodão de pequenos produtores africanos. O projeto Cotton for Mais Togo está presente no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo e trabalha em três frentes principais. Plantio direto sob cobertura vegetal, melhoramento genético das sementes de algodão e combate a pragas. O objetivo é você estruturar a produção de algodão no país, de modo que eles possam ser autônomos e independentes nessa produção. Nós vamos, por meio do projeto Cotton for Mais Togo, aumentar, contribuir para o aumento da produção de algodão, sendo um algodão de qualidade que possa futuramente ser exportado ou internamente mesmo, e até fomentar a produção da indústria têxtil no país. No plantio direto, as lavouras são cultivadas de forma alternadas, e a terra não precisa passar pelo tradicional processo de aração, que deixa o solo mais macio. Depois da colheita, os restos das plantas viram adubos naturais e ajudam a segurar a umidade do solo. Nesta área, por exemplo, a safra de feijão vai ser substituída pela do algodão no ano que vem. Aqui, a plantação de milho está intercalada com capim braquiária e espécies oleaginosas. As raízes dessas plantas ajudam a fixar o nitrogênio no solo, e as folhas e caules vão servir de cobertura para a próxima safra. Com a alternância de diferentes plantações, o agricultor passou a colher algodão de melhor qualidade e teve outros benefícios. Abdoulaye Ramadon, diretor do Instituto de Economia Rural do Mali, explica que a técnica melhora a qualidade do solo e, com isso, produz mais algodão e também outros cereais, contribuindo para a segurança alimentar. Este é Abdoulaye Traoré, de 72 anos. Ele é o primeiro agricultor do Mali a participar do projeto brasileiro. As propriedades deles somam 18 hectares em um vilarejo próximo a Bamako, capital do Mali. Nas terras, Traoré planta algodão, milho e petimi, um tipo de cereal usado na alimentação humana. Ele diz que o projeto mudou a vida da família. Com o aumento da produção, já comprou este veículo, usado no transporte dos cereais. Antes de conhecer o programa, tinha apenas uma moto e que agora, com mais dinheiro no bolso, planeja realizar um sonho, conhecer a cidade sagrada de Meca. E o Traoré já se tornou um multiplicador do projeto aqui no Mali. Ele conta que, diariamente, recebe pessoas interessadas em saber qual é o segredo do sucesso na lavoura. E, duas vezes por ano, ele abre as portas da propriedade para que os produtores venham conhecer as técnicas usadas aqui. Siddiqui de Ará é o responsável por repassar o conhecimento dos pesquisadores aos produtores do Mali. Ele conta que, antes do projeto, até os animais estavam magros porque o solo não tinha nutrientes. Agora, com a terra recuperada, nem é preciso esperar a chuva para começar a semear. Com o sistema convencional, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a uma tonelada por hectare. Nas áreas com plantio direto, a produção mais que dobrou. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 61998678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.